Graças e paz, meu amigo e minha amiga, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. O tema do vídeo de hoje é E se Deus queimasse a sua casa? Assista esse vídeo até o final. Talvez a sua casa já esteja sendo incendiada e você nem sabe. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. Numa linda noite de sexta-feira, o homem saiu em uma viagem de férias, onde viajaria de avião. Ele era temente a Deus e sabia que Deus o protegeria, mas tinha um pouco de medo de avião. Durante a viagem, quando sobrevoava o mar, seu maior temor aconteceu. Um dos motores falhou e o piloto teve de fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu se agarrar a alguma coisa que o conservou em cima da água. Ficou boiando a deriva durante muito tempo, até que as ondas o levaram a uma ilha deserta. Ao chegar à praia cansado, porém vivo, agradeceu a Deus pelo livramento de morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Derrubou alguns galhos de árvores e com muito esforço construiu um abrigo para ele. Aquele homem ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir naquela ilha. Passaram seus dias e nenhum barco passava por ali. Nenhum navio passava ali perto daquela ilha. Então aquele homem com o coração apertado, pois ele queria voltar para sua casa, ele queria voltar para sua família. Ele então decide melhorar seu abrigo e constrói uma casa e fica muito feliz. Ele agradece a Deus pelo resultado final da sua construção. Certo dia, ele saiu para pescar e o resultado foi abundante. Ele ficou muito satisfeito com a pescaria. Mas ao dirigir-se para sua casa, foi grande a decepção ao ver que estava toda incendiada. A casa tinha se queimado toda e a fumaça do incêndio inexplicável ainda servia por ali. Ele não entendeu o motivo daquele incêndio e começou a se questionar se ele tinha esquecido a fogueira acesa. Então sentou-se em uma pedra chorando e dizendo em prantos, Deus, como o Senhor pôde deixar isso acontecer comigo? O Senhor sabe que preciso muito dessa casa para poder abrigar-me. E o Senhor deixou que ela queimasse todinha? Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Se passaram alguns minutos e uma mão pousou sobre seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo, Vamos, rapaz! O homem se virou para ver quem estava falando com ele e surpreendeu-se quando viu em sua frente um marinheiro todo fardado, que lhe disse, Vamos? Viemos te buscar. E o homem respondeu, Mas como isso é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? O marinheiro lhe respondeu, Ora, amigo, vimos seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo naquele barco ali adiante. Então os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para sua casa e seus familiares. Muitas vezes a nossa casa queima, a nossa segurança se vai e a gente começa a reclamar com Deus. A gente começa a falar como se Deus não soubesse de todas as coisas. Reclamamos como se Deus fosse alguém sanguinário e ruim querendo castigar todo mundo. Esquecemos que, às vezes, algo de ruim aos nossos olhos acontece conosco para que venhamos receber algo muito maior de Deus. A palavra do Senhor diz, no livro de Salmos, capítulo 84, 11, que Meu irmão e minha irmã que estão vendo este vídeo, tome posse dessa palavra. O Senhor é o sol na sua vida e Ele nunca retirará bem algum seu. Se alguma coisa está acontecendo hoje na sua vida e você não entende como um bem, tenha certeza que Deus está fazendo um bem para você. Mesmo que nesse momento você não entenda como um bem, tenha certeza que Deus está cuidando da sua vida. Sei que tem momentos em nossa vida que a perda é tão grande que parece que não iremos aguentar mais viver. Mas todas as coisas contribuem e comparam para aqueles que amam a Deus. Então, tranquilize o seu coração que o Senhor Deus está cuidando de você. Mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo. Mas tenha certeza, Deus está cuidando de você. Amém? Seja um colaborador. Colabore com o crescimento deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe esse canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.